Fala pessoal, tudo bem? Gilberto Camargos aqui com a Solax Power. Nós estamos hoje aqui na Intersolar Summit em Fortaleza, um local que é muito privilegiado para o mercado solar brasileiro, região nordeste, região pujante, com muitas oportunidades para o mercado solar. E não faz sentido não ter um evento como a Intersolar Summit aqui em Fortaleza para atender esse mercado. E obviamente a Solax está aqui também apresentando toda a sua linha de produtos para o mercado do nordeste, para todo o Brasil, obviamente. Hoje nós estamos aqui dando um destaque para a nossa linha de inversores monofásicos, inversores de entrada, que são a linha X1 Mini e a linha X1 Boost, que são os inversores de entrada com potências entre 1 kW até 6 kW pico, tanto com 1 como 2 MPPTs. Essa linha de produtos é a linha geralmente destinada a residências, pequenos comércios e onde você vai ter a introdução ao seu produto aqui, a esse mercado para poder atender a essa demanda inicial. E é só lá que tem uma linha completa, inclusive a gente tem até um produto que é lançamento, que é a quarta geração do produto Mini, do X1 Mini monofásico, que tem produtos de 3 kW até 3.3 kW. E você vai se surpreender com o tamanho desse cara e com as funcionalidades técnicas que ele tem. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma